O vídeo mostra o ônibus totalmente em chamas. Na imagem é possível ver pessoas que estavam perto tentando apagar o incêndio. Segundo informações da empresa que transporta trabalhadores rurais em São Carlos do Ivaí, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa e teria começado na parte de trás e se espalhado por todo o ônibus. Essas fotos mostram o que sobrou do veículo após o incêndio. De acordo com a proprietária da empresa, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa por um ex-funcionário que, não contente com o desligamento da empresa, voltou ao local e incendiou o ônibus. A polícia, de posse das informações colhidas no local, realizou buscas e conseguiu encontrar o possível autor desse incêndio, um homem de 33 anos que foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. Sim, um dos motoristas foi deixar o ônibus para o outro funcionário também da empresa que iria utilizar esse ônibus em um outro dia de serviço. Ele falou que quando ele desceu do ônibus para fazer essa entrega da chave, ele avistou um veículo Corsa branco que se aproximou do ônibus e um indivíduo desceu, tentou até abrir a porta do ônibus, ele achou que fosse alguma situação, tentativa de furto, alguma coisa assim e foi até próximo a esse suspeito e ele se evadiu rapidamente. Então, ele entregou a chave para esse motorista que mora ali onde o ônibus estava estacionado e relatou esse fato, que teria um homem suspeito se aproximado do ônibus. Então, deixou a chave, retornou para a sua residência e esse motorista escutou um barulho, tipo um estouro, segundo ele, e quando ele foi olhar, observou que o ônibus já estava pegando fogo. Então, ele acionou a polícia militar, que foi até o local, colheu todas essas informações e a proprietária do ônibus, ela relatou para os policiais que tinha um indivíduo que ela acreditava que teria sido ele que poderia ter ateado fogo nesse veículo. Então, foi mostrado foto desse indivíduo suspeito para o motorista que avistou aquele primeiro homem que se aproximou do ônibus. Então, ele confirmou que eram as mesmas características, eram a mesma pessoa. Então, a viatura foi até o provável local desse suspeito. Lá havia um veículo com orça branco estacionado, que batia com as características também denunciadas. Então, ele foi abordado pelos policiais e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimento dos fatos. Esse indivíduo tinha vínculo com a empresa ou não? Segundo a proprietária do ônibus, é um ex-funcionário. Um ex-funcionário que, de repente, algum desacordo e ateou fogo no ônibus, então? Isso. Ela não repassou exatamente todos os dados, né? Fica a cargo da investigação e também no momento do depoimento dela. Mas, a princípio, era que ele era um ex-funcionário mesmo. O rapaz foi preso e foi encaminhado à delegacia? Sim, encaminhado à delegacia e, no momento, o delegado de plantão fez o flagrante dele pelo incêndio.